Vai ser agora Sorrindo embora O que fazer? Sorrindo embora Não faz sentido Ficar contigo Melhor assim É nesta hora Que o homem chora A dor é forte De mais pra mim Já que vocês acendam bem Cada um do seu lado A vida é isso mesmo Eu vou procurar